Música Partindo do pressuposto que o Klaue é ingênuo e é uma criança, tudo é novo. Então ele vê o mundo de forma curiosa e como uma criança, às vezes leva tudo ao pé da letra. Como exemplo, eu costumo dizer, se o Klaue ouve no rádio, o dólar caiu, ele fica preocupado, pode ter caído por aqui. Então a coisa é o pé da letra, isso nos diverte, isso nos faz, pensa, nossa que idiota, ele não sabe. Mas tem um sentido, o Klaue não é louco, o Klaue não é louco, existe a figura do louco. Totalmente fora do contexto. Existe o Klaue que tem a lógica dele, que é a lógica da criança e da ingenuidade. Quando você se depara com pessoas ingênuas, você se sente bem e às vezes até aconselha. Uma pessoa ingênua, não faça assim, cuidado, não sei o que, mas a pessoa está de bom coração. São puras, essa pureza que é importante, preservar. E o que é o puro? É o sem filtro. Quando você filtra demais, você perde coisas no caminho. Então, sem filtro, faça e depois analisa. Depois apara. Essa é uma maneira que eu acho que é bacana de se pensar o uso do palhaço ou compreensão do palhaço. Tem gente que tem medo, não gosta de palhaço. Isso é uma coisa também antiga, em função de a gente ser meio desenho animado. Você não existe. Você não está aqui. Algumas crianças vêm e batem no palhaço. É como se o palhaço fosse desaparecer a qualquer momento. Você não é real. E até você conquistar... Eu tenho um amigo maravilhoso, o Phil Sherman, em inglês, que me ensinou uma coisa. Toda vez que você estiver fazendo clown, anda com umas balinhas no bolso. Porque, às vezes, o problema não é a criança, mas o pai da criança, a mãe da criança. Aí você oferece uma balinha, não precisa falar nada. Você oferece uma balinha e está claro que você está querendo um contato, uma conexão. O Wellington Logueira, o Doutores da Alegria, que trouxe para o Brasil o conceito do Pat Adams, ele fala que primeiro tem que conectar. Quando você conecta, ele antes de entrar em uma sala de um paciente, uma criança que está lá enferma, ele olha e se a criança sorrir, ele entra. Se a criança não sorrir, ele não vai forçar a barra. Ah, mas ela não sorriu, mas ela deu uma olhadinha. Olhou duas vezes, aí tudo bem. Ela fez a conexão, ela está curiosa. Aí ele entra com todo carinho, com licença. Um dia eu soube que você está com caraminholas na cabeça e nós viemos fazer extração de caraminholas. Eu já vi uma extração de caraminholas muito fofinha. A criança ri, apesar de estar no hospital. E existe uma função social também, que é alegrar os pais. Porque os pais vendo a criança sorrindo naquele momento difícil, também se alegram. Os médicos também percebem que a criança melhorou de ânimo, de positividade para enfrentar uma cirurgia, por exemplo. Esse é um dos exemplos. No dia a dia, a mesma coisa. No escritório, quando você faz performance, ou no teatro, as pessoas saem de casa para ver uma coisa, para se divertir, para ficar... Respirar um pouquinho, sair um pouquinho dessa tensão fora, externa. E quando você está construindo o seu palhaço, é só perceber o estímulo-resposta. Estão rindo, funciona. Não está. Mas estão rindo do quê? Aí tem que analisar, e é por tentativa e erro. Como faça? Faça tal coisa. Não. A sua maneira de olhar, a sua maneira de encarar uma surpresa, às vezes pode ser engraçada. Quando você erra, qual é a sua reação? E isso é uma coisa que tem que ser observada.